e agora a gente vai ali limpar o amendoim baninho bora boa menina bora a gente vai ali o solzão tá bonito ó e vai dar uma limpada no amendoim aqui dá uma olhada aqui e aí tá já como esses negócios tá aqui oi a um teste negócio gente é isso curioso é curioso como é que tá aqui ó a porca deu cria sete mais dois não resistiu aí ficou cinco só tem um macho aqui quatro fêmea e uma e a tá aqui ó é a pariu sete filhotes bora bora sempre que eu passar aqui eu tenho que fazer isso aqui ó comer um gilózinho ó tirar um gilózinho comer ó é bom demais a gente tirar do pé ó coisa boa e tão carregadinho gente né eu sou fã mais de aqui ó ó muito bonita ó ó oi 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 olha oi tá après mismo aí ó óh Eu não sou muito fã de geló, mas eu sou fã de tomate, mas não está tendo esses dias, né pai? Não, olha, está bom mesmo Nossa, coisa boa Eu tenho cebolinha, cebola branca, cebola de cabeça, olha, como está bonita Já está boa de arrancar já, olha, aqui, olha Está bem focado? Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui é um pé, aqui é outro Aqui Aqui Esse para mim, esse daí, que tem uma boa nota, é o melhor que tem Aqui é o milho Não tão bonito O que eu plantei outro dia Como está? Aqui um dia dá para a gente comer no Zão João, né pai? Aqui um dia a gente está comendo um milhozinho aqui assado Cozido Aqui eu O amendoim O Bia já começou limpando aqui já A São Miguel A gente fez um bom trabalho aqui Vamos limpar aqui, ó O Bia está ali limpando, né? Minha Olha a mina ali, ó Minha de carota Da minha Carota, olha em Santa Catarina É a minha filha Carozinha É a mina Sim Sim, Nina, te vai se tomar toda É Carol Olha a mina aqui, Carol, olha Olha A pedura A tua pedura, Carol, olha Apovertar a espiada Sozinho É o mato morre E O amendoim Carrega Sai Desenvolve Com uma facilidade A gente dá uma limpada aí Dá uma chegada de terra Daqui a mais ou menos uns 30 dias Que ele já tiver já Com a florzinha Com o Lorano A gente tem que dar Com a limpada Chegando terra A gente tem que Chegar terra Porque O amendoim Ele Vou mostrar aqui Pra vocês Que a gente Chega Dá uma segunda limpa Chega terra Porque Aqui, ó Aqui tá o pé do amendoim Aqui tá o pé do amendoim, ó Aqui, ó Esse talo aqui, ó Esse talo aqui, ó Bota Vagem Aqui Nesses troncos É onde ele bota A vagem aqui Nesse tronco aqui, ó Aqui embaixo Onde ele bota a vagem Tem esses talo aqui, ó Tudo bota a vagem, né Bota umas vagenzinhas Aqui, ó Aí tem que chegar a terra Chegou terra aqui Mas a gente chega Não é com a mão, né Com a enxada Chegou terra aqui, ó Ele vai bagiar um bocado O pé vai carregar bastante É O segredo do amendoim Carregar É chegar a terra no pé Esse aqui é o segredo Não tem lá Esse segredo todo Ah, limpar amendoim Mas o segredo é chegar a terra No tempo certo Não é que ele começar a botar a flor Aí a gente calçar ele de terra Esse aqui é o milho também, ó Que eu estou limpando Esse milho É um milho muito bom É um que é chamado 1051 Muito bom mesmo esse milho Bom, 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 bom Chega Relatos aí de ter espiga de 50 centímetros Eu nunca prontei, não Mas Já assisti vídeo De ter espiga de milho De 50 centímetros Tem pé Que dá 3, 4 espigas Eu prontei Pra eu ver que é verdade mesmo Que eu posso Estar dizendo algo E não sei Então Olha o que a formiga já fez Aqui no nosso amendoim, né pai? Oi A formiga já fez aqui no amendoim, né? É, a formiga cortou Eu não vi Ela cortando Então gente, é isso aqui O que a gente faz Durante O nosso dia a dia É trabalhar Cuidado da nossa plantação Isso aqui anteriormente Era pasto Então A gente resolveu Plantar Roça Vocês já viram Já que nós temos Aqui a plantação de De amendoim Aqui Tudo isso Vejo que vocês estão vendo É amendoim Aqui, ó A gente está Aqui amendoim Ó Ali está a Bia limpando Aqui é o milho Ali como vocês veem É Eu já mostrei já Vocês já Cebolinha ali, ó Ali É a bananeira Ali é mais cebola Que pega Dali Ali de cima Aí desce Aí vem até Ali, ó Até aí, ó Vou pegar a enxada Para ajudar Ali, ó Lá em cima Onde vocês Onde vocês estão Lá naquele alto Lá naquele alto Lá onde tem Um pé de pau Para cá um pouquinho Tem uma estrada ali Que sobe para domaceiro Aí sobe aí, ó Está no canto do vídeo Aí, ó Pede um pouquinho de pau Olha lá, ó Para cá um pouquinho É domaceiro Aí a estrada que sobe Aí em cima do vídeo Aí, ó No topo em cima Aí a estrada que sobe Para domaceiro costa Olha lá, ó No topo do vídeo ali, ó Visão bonita Está parecendo gente Que vai dar uma chuva As nuvens estão grossas Carregada Ali é a casa de um Pessoal Amigo da gente Moralia Visão bonita Que nós temos aqui, ó Uma visão Muito boa mesmo Muito boa Muito boa Muito boa Aí vem Samuel Com Enxada que vai Trabalhar também Vai limpar o amendoim Aqui todo mundo trabalha Porque quando dá media Dá media para todo mundo Então É isso aí Após terminar aqui Aí eu Mostro para vocês Que a gente terminou de limpar É isso aí, gente Graças a Deus Que a gente terminou De limpar aqui O amendoim já Graças a Deus O que você está conferindo aí É se está bem limpo mesmo, né Se chegou terra Hein Graças a Deus, ó Tudo limpinho E parece que vai chover A nuvem ali está bem grossa Ó É, ali chega Está preto ali, ó Graças a Deus Que a gente já Terminamos Terminamos aqui E Limpar O amendoim O milho aqui também Está todo limpinho Ó Ó É, seus adeus Oi É, agora a gente vai limpar aqui Para plantar Plantar feijão 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 normal Feijão carioquinha Que é o feijãozinho Está meio no mato Mas não é bom Está limpando ele Porque ele tem muita rama Mas Está bem carregado Olha Aqui tem um quiabinho Aqui, ó Aqui tem um Pé de banana Eu Estava olhando aqui Eu vi Um cacho de banana Aqui Acho que já está bom De cortar Aqui, ó Está muito corto Esse carro de banana Está de vez Está de vez Ele, ó Daqui a pouco Eu corto ele É bem alto, ó Não é baixinho, não Acho que tem outro aqui Tem outro aqui, ó Bonito também, ó Ali, ó Bem bonito também Esse Olha aí, ó Bem bonito ele Para cortar Esse outro aqui também, ó Cortar ele também Tem alguns Alguns pés aqui Que já está com cacho Está quase de vez Aqui é uma terra que eu areia Que é para plantar Plantar em pin Aqui Aqui a gente vai plantar em pin Se Deus quiser Aqui, ó A terra aqui a gente vai Vai plantar em pin Aqui Outro caixinho de banana De dentro Aqui não dá para vocês Verem, não Está ali Ela está querendo Amarelar Ali dentro, ó Está querendo amarelar Olha outros lá Lá por dentro, ó O que está dando para vir Olha lá Dois cachos Ali por dentro, ó Ali é o pé de banana roxa Ali, ó Aqui é o pé de banana roxa Daqui a pouco Esse daqui está com cacho Aqui é um pézinho de carambola Está carregado Está bem carregadinho O pézinho de carambola Aqui, ó Olha como está aqui, ó Vou ter essa encheada aqui Como está carregado O pézinho de carambola Ah, vou ver ali Os pintos Se está no sol Tem uns pintinhos Ver se ele está no sol Aqui Aqui é Pé de manga O pintinho está aqui Precisa de comida Lembra da parte Daquele pintinho Pega as comidas Para ele ali, Samuel Está lá dentro do quarto Dentro do quarto novo Vou botar Essa gaiola para cá Com eles Porque aqui mostra melhor Eles estão sozinhos também, né Olha como eles estão graúdos Fica, bote, pai Fica, bote a comida Já tem já um fujão aqui, ó Ele está fugindo, né Vou botar a comida para eles aqui Que eles não aguentaram ver Ver a comida Que eles já estão acostumados De comer Aí eles começam A querer voar Olha aí, ó Eu uso dessa ração Porque essa ração é muito boa Essa ração granulada Muito boa essa ração Ah, deixa eu botar ele cá na sombra De novo Ele não pode tomar Muito sol, não É isso aí, gente Valeu, obrigado Esse foi o nosso dia a dia Valeu aí Dê o like de vocês Curta aí E se inscreva no nosso canal Nos ajude E aí E aí E aí